A repórter Carolina Rocha também participou da coletiva para a apresentação do planejamento do governo brasileiro para garantir a segurança dos Jogos Olímpicos. O esquema operacional foi planejado com a participação de dezenas de instituições, federais, estaduais e municipais do Rio de Janeiro. 78 países que vão participar dos Jogos enviaram representantes e autoridades que trabalham na área de segurança para o encontro promovido pelo Ministério da Justiça. A ideia é apresentar o plano estratégico das ações de segurança e defesa civil e tirar dúvidas. Mais de 20 órgãos das esferas federais, estaduais e municipais estarão em ação para garantir a segurança durante o evento esportivo no ano que vem. Dizemos a todos com responsabilidade que estamos preparados para receber esses Jogos e teremos condições de segurança no país para os atletas, para quem vem assistir. E, além de tudo, essa maravilhosa cidade nos receberá de braços abertos. Os investimentos do Ministério da Justiça para a segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro somam cerca de R$ 1,5 bilhão. Isso incluindo o legado da Copa do Mundo, os equipamentos comprados para o evento e que passaram a ser utilizados no dia a dia. São, por exemplo, os centros integrados de comando e controle, os veículos e tecnologias de monitoramento e os equipamentos de proteção para policiais. A capacitação também está entre os investimentos. São mais de 30 mil vagas voltadas para profissionais da segurança pública em diversas áreas de atuação, desde línguas até prevenção a ações terroristas. O efetivo total para os Jogos conta com 85 mil agentes, sendo 47 mil para segurança, defesa civil e ordenamento urbano, e 38 mil das Forças Armadas. Os Jogos Rio 2016 serão os primeiros da história a contarem com o Centro Integrado Antiterrorismo próprio, o Cianti, onde agentes de inteligência estrangeiros vão cooperar com a Polícia Federal. Cianti é o Centro Integrado Antiterrorismo, é uma inovação que o Brasil traz no conceito de segurança de grandes eventos, onde nós teremos um foro constituído não só, e é coordenado pela Polícia Federal, e constituído não só pelas polícias brasileiras, mas principalmente trazendo policiais estrangeiros da área de inteligência com foco exclusivo no enfrentamento ao terrorismo. O secretário ainda afirmou que a lei publicada nesta quarta-feira, que suspende a exigência de visto para estrangeiros no período dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, não é um problema para a segurança. O visto, ele não pode ser, é uma questão de diplomacia, é uma questão de reciprocidade, é uma questão de relações internacionais, que não se confunde com requisitos de segurança para o ingresso do país. É uma legislação bastante rigorosa, que tem parâmetros, que tem requisitos, que vai ser regulamentada por decreto, e que não traz nenhum impacto na segurança de eventos.